Vamos a receita, meninas. Agora vamos a parte chata do vídeo. Esse vídeo, quem quiser beijinhos para o próximo, deixa. Para o próximo. Deixa para o próximo. Exatamente. Nome na parte de baixo do vídeo. É, exato. As receitas, gente, a gente vai sempre fazer no final de semana. Vocês não vão saber o que é, tá? Vocês só vão saber no final de semana. Lógico. Então, hoje nós vamos fazer um bife. Ah, gente, olha o que eu dei para dentro. É, é. Aqui. Uma frigideira de teflon para ela fazer tapioca. Graças a Deus, uma frigideira. Eu fui fazer panqueca e tapioca. Fazer tapioca da Débora. Isso aí. Moraes. Moraes. Vamos fazer um filé. A parmegiana. Parmegiana. Diferente. Diferente. Não é igual aquele que vocês acham. Esse é invenção. Bebe-a mesmo. Isso. Isso é a receita nossa, tá? Por que que é a receita nossa? Vocês vão entender porque é na hora de fazer a parmegiana e na hora de empanar a parmegiana. O molho é especial. Vocês vão ver o porquê. Bem chato. Bem chato. Então aqui a gente tem contra filé. Isso. Mais ou menos um quilo e meio a dois, tá gente? Eu coloquei aqui tempero. Aquele meu molhinho que eu ensinei ontem para vocês. De churrasco. Duas colheres de maionese real. Isso. Mexi. Não coloquei mais nada. Mais nada. Não fiz. Olha como ficou bonito. E gente, tá um cheiro que vocês não tem ideia. Aqui tem dois ovos com um pouquinho de leite para ajudar a diluir também. Uhum. Farinha de rosca. Essa farinha de rosca, gente, tenta pegar moída na padaria, tá? É melhor do que vocês comprarem aquela pronta, porque aquela pronta é horrível. Aí como que eu empano? Ó. Como o bife tá bonito, hein, gente? Nossa, o bife tá enorme, gente. Olha isso. O bife tá tamanho Ian. E ele vai ficar maior ainda. Uhum. Passa no ovo. Não tenha nojo, tá? Não. Tem que melecar, tá? Tem que passar a mão aqui. Isso aí. Meleca o negócio. Aí deixa cair essa água no burro, joga aqui, passa na farinha. Tem gente que põe na farinha de trigo, eu não gosto. Não, a gente não gosta, gente. Eu prefiro só assim na farinha de rosca, tá? Aí a gente passa assim, que é mais ou menos assim que no mercado eles vendem, lá que vocês vêm. Isso. Vocês vêm lá o bife empanado no mercado, que eles põem lá pronta, é assim, viu, gente? Mais ou menos assim, porque eu não sei se eles usam ovo, né? É, eu também não sei, mas é. Porque geralmente eles não vão usar, né? Porque eles vão pôr água, né? Pra falar que é ovo. Ou põe um ovo e 10 litros dá. 10 litros dá. Vamos fazendo palhaçada. É, vamos lá. Aí, meninas, eu vou fazer isso até acabar esses meus bifes. Eu vou fritar isso, porque pra fritar não tem segredo. Não. Aí eu vou voltar com o nosso querido molho especial. E a montagem pra vocês, tá? E a montagem que já vem na sequência. Tá bom, meninas? Até já. Até. É. Meninas. Fritadinhos os bifes. Voltando, os bifes fritadinhos. Coloca numa assadeira. Isso. Tá? Aí vamos ao nosso molho. Nós vamos... Aqui onde nós vamos colocar. É. Olha lá, ó. Que é diferente. Isso. Tá vendo, Dani? Esse é liquidificador também. Você pode fazer. Não tem segredo, Dani. É só pôr tudo no liquidificador. Três caixinhas de creme de leite. Isso. E é? Tô vendo. Filma a caixinha. Ó, um pedacinho só de provolone. É só pra dar gosto, viu, gente? Uma latinha ou um sachê de molho pronto. De molho pronto. Requeijão, mais ou menos, quase dois copos. Aqui eu vou a olho, porque eu não tenho os copos. Exato. Ela vai no zoiômetro. E leite se precisar. E leite caso precisa. E sal a gosto. Vamos lá, gente. Muito difícil. Isso daqui é uma invenção nossa também. E a gente sabe como é que vai ficar. A gente quer sair daquele molho tradicional do parmigiano. Sabe aquela coisa sem graça? Vou colocar um pouquinho de leite aqui pra... Diluir. Aproveitar que tem aqui dentro, sabe? Uma jogazinha, né? Agora a gente desliga. E vamos fazer o quê, gente? Olha só o chequeio ali pro volante, dá um sabor. Meu Deus, gente. Vocês não têm ideia. É só aquele pedacinho. Agora vai vir a parte chata, gente. Os bifes. Joga. Por cima. Dos bifes. Olha, gente. Tá vendo? Pra cobrir todinho eles. Ficou tão gostoso com esse creme de leite. Ficou, gente. Agora a mussarela vocês colocam a gosto. Tipo, bastante. Aquele tipo, gosta mais, põe mais, gosta menos, põe menos. Bem fininho, olha. É, bem fininho. Vocês viram, né? Agora você coloca assim no meio, faz uma tirinha assim no meio. Pouca mussarela. Pouca mussarela. Eu não sei que coisa que tá filmando. A mussarela. Tá filmando tudo. Mas onde tá a minha... A mussarela. Onde tá a minha mão. Né, meninas? Pronto. Assim fica mais fácil, né, meninas? E até que lá no computador tem a menina que deixou lá um beijinho pra mandar. É, então daqui a pouco você vai lá e já fala. Ó, agora o que eu vou fazer? Forno. Forno. Até ajudar aqui a gratinar o molho. Uhum. O molho pegar mais uma coisinha. Aquecendo o botei, esse botei, esse botei, esse bife. Isso, isso aí. E aí eu volto com a parte muito bonita que todas as mãos. Uhum. Essa é a parte mais difícil. Cera e provocante, entendeu? Exato. Até já. Meninas, aqui nosso bife, a parmegiana como ficou. Olha aqui, assadinho bonitinho. Batatinha que eu fiz pra acompanhar. Arroz tipo a grega. Saladinha de alface. E aqui. E aqui. A cara do bruxo. Ele faz uma cara quando ele vai fazer maldade. Olha aqui, ó. Já vou até aproximando. Vai, tutinha. Ai. Hum. Olha essa salada, meninas. Eu temperei com vinagre. Mel, mostarda, azeite, sal. Aí vocês mexem e jogam. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Então. Começar assim, né? Como, é? Wilson. De novo. Banana com queijo. Faz de novo, é? Banana com queijo. Olha isso. 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 Isso é puxando, Wilson. Olha, Wilson. Olha o bifinho, a parmegiana com molinho rosê. Olha o bolinho aqui de novo, né, bolinho? De novo. Olha, Wilson. Molinho com catupiry, Wilson. Olha, eu vou só pegar um aqui pra você. Só sentir o drama, tá? Olha. Eu vou pegar de novo. Vai na hora, fugiu. Olha. Olha. Aí você vem aqui, ó. Olha. É, dá uma dada pra todas as minhas. Esse é um aqui assim. Assim como. Tá quente, hein? Vai queimar a língua. Olha a pena. Olha lá, ele tá queimando a língua. E aí, como é que ficou a nossa ideia? Nosso molho. Nós inventamos esse molho, a gente nunca tinha feito. Maravilhoso. Olha lá, Erika, batatinha. Gente, vocês têm que fazer. Tá muito bom, viu? Olha, conselho. Vamos. Olha, eu demorei pra fazer isso hoje, né? Porque eu fiz o arroz, né, Greg? Um bifinho. Aham. Nossa. Foi difícil. Era pra ser palmoço. Compensou, hein, ó. Olha, gente, era pra almoço, mas compensou pra janta que vocês não têm ideia. É, porque nós comemos pastel ainda de onde que sobrou. Foi. Nós comemos pastel no almoço hoje que sobrou de onde. Torta ainda tem. É, olha. Hummm. Hummm. E aí, é? Maravilhoso. Nota? Mil. Arrozinho, mas eu pras meninas. Peraí que eu vou pegar o arrozinho com o queijinho puxando aqui, peraí. A saladinha. Olha lá. Olha o queijo minhas, que maldade. Olha, eu confesso que eu morri com aquele pastel que eu ia fazendo graça e eu achei igual, viu? Olha só isso, gente, queijinho puxando. Ele é muito mau, molho. Não, 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 não. Aí vocês fazem com o que vocês gostam. Uhum. Se não quiser colocar molho vermelho e deixar com branco também, é que eu quis fazer tipo um par mediana mesmo, com molho rosê com catupiry. Uhum. Aí. É isso, senhor. Hummm. É isso, senhor. Hummm. 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 Hummm.